Provermos produções, o blog dos cristãos Eu sou o Senhor dos senhores Eu abro as águas Tu és meu Filho amado O que deixaste o primeiro, amor? Deixaste de fazer a obra e me buscar Lembra-te de onde caíste Lembra-te do pecado Que cometeste e arrepende-te Tu que deixaste o primeiro, amor? Deixaste de fazer a obra e me buscar Lembra-te de onde caíste Lembra-te do pecado Que cometeste e arrepende-te Vou-te ao primeiro, amor Vou-te ao primeiro, amor Jesus está aqui E quero-te de volta Vou-te ao primeiro, amor Vou-te ao primeiro, amor Vou-te ao primeiro, amor Jesus está aqui E quero-te de volta Vou-te ao primeiro, amor Oh, 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 oh Provermos por dições O blog dos cristãos Oh, 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 oh Oh, oh, oh A promoção troca em nome O blog dos cristãos Assim como o filho pródigo Volta para a casa do pai Teu pai te espera De mãos abertas Com amor no coração Para dar uma grande festa Porque tu és especial Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Jesus está aqui E quer te devolta Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Jesus está aqui E quer te devolta Volte ao primeiro amor Oh, 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 oh... Filho meu, volta pra mim Filho meu, volta pra mim Volta pra mim Filho meu, volta pra mim Volta pra mim Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Jesus está aqui E quer te devolta Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Jesus está aqui E quer te devolta Volte ao primeiro amor Eu sou o Senhor dos Senhores Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Volte ao novo amor Programma